Música nova, MC Amanda, e é isso aí, ó. Me chamou no WhatsApp e perguntou qual é meu nome, MC Amanda, todo dia embrasando. Perguntou se eu tô bem? Poc, 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 poc aqui no WhatsApp, poc, 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 poc aqui no WhatsApp, foi poc, poc. Me chamou de linda e você também é uma princesa, eu vou te falar uma coisa e pode ter certeza. Poc, 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 poc aqui no WhatsApp, foi poc, 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 poc aqui no WhatsApp, foi poc, poc. Me chamou no WhatsApp e perguntou qual é meu nome, MC Amanda, todo dia embrasando. Perguntou se eu tô bem? Foi poc, 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 poc aqui no WhatsApp, foi poc, poc. Foi poc, poc, poc aqui no WhatsApp. Me chamou de linda e você também é uma princesa, eu vou te falar uma coisa e isso pode ter certeza. Foi poc, 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 poc aqui no WhatsApp, foi poc, poc, poc aqui no WhatsApp, foi poc, poc. Me chamou de linda e você também é uma princesa, eu vou te falar uma coisa e isso pode ter certeza.